Eu gostei, como é que é? Vai ficar bem limpo. Tchau! Mergulha, vim me ver. Dá uma mergulhada, afundado pra dentro, vai. De novo, opa, tu vê. Vai. Depois eu mostro pra vocês. Vai da frente. Vai ficar bem limpo. 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 Oi, câmera, Macella. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Fique. Fique. Fique pra ser vim. Acho que tá bom Fica em pé aí Já parou, Jati Não, tá bom